CEMITÉRIE MUNICIPAL DE MARSIÉ Morcegos, Assassinos da Noite Universidade Tate, Centro Feminino CEMITÉRIE MUNICIPAL DE MARSIÉ Nunca está quente demais para se divertir Quero ser igualzinha quando eu crescer Ah, eu aposto que você chega lá Acho que eu devia entrar na imandade desse semestre Ficar viciada em álcool Ser forçada a ficar quase noite Depois ser inferiorizada por um bando de idiotas Que pensam que são legais Mas não são Não são? Não, não são Tá, não são Não, não são Vocês são tão estranhos Sabe o que a gente pode fazer? Tem um bar lá do outro lado do cemitério Que deixa qualquer um entrar Olha só, como eu tenho identidade falsa A gente vai lá, compra cerveja e leva pros dormitórios Sua identidade falsa nunca funcionou Porque ia começar a funcionar agora Ah, tá bom, tá bom Gente, a situação tá trágica mesmo Sinceramente, eu não pensei que desse tanto trabalho Pra gente se divertir na faculdade A gente podia pegar um cineminha Sei lá, se refrescar E jogar boliche, que tal? Ah, boita Quantos anos tem? 43? Olha, pessoal O que eu tenho a dizer Que esse é o dia muito, muito triste da história E eu não sei mais o que a gente E aí, quer se divertir? Dê uma olhada nisso aqui É logo ali Underground Rape Tem gente legal, diversão, muita bebida Ó, meu nome tá aqui Qualquer coisa, me ligue Ó, não esqueçam de levar ela, tá? É o seguinte Tá na hora de começar a festa Viver-nos Esses mosquitos malditos Ai, que droga de mosquito E tem uma festa bem no meio do nada Ah, é É que esta é a parte underground da festa Tem uma aí Então, relaxa, tá bom? Ai, não para com isso, colé Era um mosquito O que é isso? Ai, eca Cheia de cedo Ah, valeu, eu gostei Que festa incrível, Mickey Isso me lembra de uma festa do colegial Que foi muito underground Cadê a cerveja? Olha, não tem cerveja Só tem poncha aqui Tá bom? 10 dólares por um copo E vocês bebem até cair Ah, eu vou querer Ah, beleza Ótimo Amarelo pra você Obrigada Rosa pra você E o seu é pouco Ah, beleza Falou legal É isso aí Agora eu vou beber Ah, é isso aí Ah, legal Finalmente conseguimos bebida 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 Sabia que fomos feitos um minuto, Heather? Ai, para com isso Ah, mas para com o que? Irmão Você não é perfeito pra ninguém Ah, o que? Como é que é? Pra ninguém? Que tal? Que tal? Que tal? Olha aqui Que tal você e eu? Não! Ah, não Ah, se você não fizer isso Eu vou ficar zangado Cadê todo mundo? Aaron! 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 O que é isso? 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 Não tem leite. Tudo bem, vou ligar para minha irmã, tá? Ei, 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 espera aí. Tenho uma ideia melhor. Você leva a Rummy para a aula e eu levo a Violet. Os alunos vão adorar. Você não quer que a minha irmã cuide das crianças, né? Se ela apenas cuidasse das crianças, tudo bem. Ah, claro. Você lembra quando meu pai estava no hospital e eu fiquei lá com ele? Ela mudou todos os móveis de lugar. Eram só móveis, querida. E daí? De todos os cômodos da casa. Ela parece uma Mary Poppins super cafeinada. Ela é minha irmã e só estava tentando ajudar, Maddie. É que nós... Nós somos pessoas muito diferentes. Toma, querida. Eu pensei que nós estivéssemos vindo para cá para ficarmos mais perto da família, para ter gente nos ajudando em situações iguaizinhas a esta. Já dissemos isso. Pensei que a mudança fosse para ter uma vida simples. Ainda estou esperando. Eu vou chamar minha irmã. Ela vai estar aqui em dez minutos. Eu cheguei. Podem ficar tranquilos. Oi, querida. Olha só quem chegou. Seu espertinho. Obrigado por ter vindo, Shell. Obrigado. Valeu. E para que servem as irmãs mais velhas? Desde que eu mandei esta embora, o que não me falta é tempo. Oi, querida. Madeline. Oi, Shell. Obrigada pela ajuda. Que isso. Puxa, meninas. Vocês devem ter um sistema imunológico e tanto para ficar comendo numa cozinha como esta, hein? Vocês não têm que dar aulas, não? Podem ir fora, fora, fora. Eu cuido de tudo isso. Tchau, tchau, tchau. Vai, 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 vai. Bom, primeiro vou dar comida de verdade para vocês. Comida normal, tá bom? Bom, meninas, sejam boazinhas com a tia Shelly, tá? Espera, espera, espera. A chave do seu carro. Eu não tenho cadeirinhas no carro. Você só não quer bagunçar o seu carro, né? Acertou, espertinho. Tchau. Bom, meninas, tchau. Até depois, tá? Vamos, bobinho. Ela disse espertinha. Tá, tanto faz. Vem cá, vem, graça. Tem um ótimo primeiro dia. Você também. Eu te pego depois. Vai me identificar logo. Sou aquela que está no leme do barco do amor. Não beijo muitas alunas. Eu não prometo nada. Aham. Com licença. Professora passando. Moças e... Rapaz. Ótimo. Esta é a aula de biologia 205. Ecossistema, ecologia. Vocês têm sorte, porque nós vamos examinar profundamente a estrutura do ecossistema e função. Desculpem o atraso. Foi uma manhã meio agitada. Ah, Dom e Josie. Ainda unidos pelos quadris? Que bom. Oi, Lizzie. Sentiu sua falta? Sentiu a minha? É bom ver que escolheu o cantinho do fundo de novo. Estaríamos também considerando o impacto humano no ecossistema. Alguma pergunta? Sim, você tem namorada? Bom, na verdade, eu... Eu sou bem casado e tenho duas filhas. Ah, mas que pena. Não é? Agora você está me assustando. Muito bem, por que não vamos direto ao assunto de salvar o meio ambiente? Abram seus livros, por favor, no primeiro capítulo. Oi, pessoal. Que surpresa boa. Desculpa o atraso. Não espantei vocês no último semestre. Que bom. Oi, professora. Eu fico com calor só de ver vocês com tantas roupas. E você é? Miles. Miles. Miles Wallach. Miles Wallach. Sabe, eu comprei exatamente esta camisa para o meu marido do catálogo da J.Q. Eu pensei que era aula de biologia e não aula de vítimas da moda. É, sim. Na verdade, é. Agora quero conhecer os outros. Jessica Bowers. Aqui. Marilyn. Olá. E você é? Kate Klein. Kate Klein. Deixa o som em casa. Vamos nos dar melhor assim. Estraga prazer. Michael Zollick. O quê? Lizzie, Josie, Don, tudo bem. Jason Ortiz. Puxa, ele não faltou no último semestre. Bom, bem-vindos à Bio 311. Comportamento animal e biologia evolucionária. Enfim, a última coisa que eu soube é que ele estava cumprindo três anos na estadual. É. Eu não estou surpreso considerando como ele era na escola. Quando eu tinha onze anos, quase incendiou a própria casa. É. Eu os encontrei na propriedade esta manhã quando estava fazendo um tour pelo Pântano. É a quinta vez esta semana. Meus clientes não vêm aqui pra ver animais selvagens mortos, Jay. É, eu sei disso, Jill. Foram atacados por alguma coisa, com certeza. Por mais de um, seja lá o que for. Pegaram dois veados. E o que vai fazer a respeito, Jay? Eu tenho um negócio pra administrar aqui. Vou registrar a ocorrência. Se não fizer isso, eu faço. Eu faço? Não se preocupe. Eu cuido disso. É? Olha a chuva. É melhor a gente voltar. Que silêncio. Silêncio demais. Quem mora aqui? Nossa, é que não. Que estranho. Estou morrendo de fome. Vou fazer uma sopa. Quer também? O quê? Você vai querer sopa com esse tempo? Eu não vou esquentar. Dan, vem cá. O que foi? Ela organizou os armários da minha cozinha. Eu gosto da minha bagunça, Dan. Eu gosto da minha bagunça porque eu consigo encontrar tudo o que eu quero. Mesmo que seja numa caixa, mas isso eu não vou aguentar. Oi, Shell. Oi, papai. Oi, querida. Oi. Vai lá dar um beijinho na mamãe. Vem aqui. Me dá a Violet. O que você não aguenta, Madeleine? Não é nada. É o calor. A casa. Bom como foi o dia de vocês? Bem, elas foram tão boasinhas. Olha, de novo, obrigado, Shell. Ficamos te devendo essa por quebrar o nosso garoto. Eu fico feliz em fazer isso. Podem cuidar de mim quando eu ficar velha e fraquinha. Te amo. Tchau. Tchau. Tchau, Shelly. Não ultrapasse. Departamento de Caça e Pesca de Louisiana. Puxa, aqui é muito quente. Como vocês aguentam isso? De alguma forma, parece que aguentamos bem. Não tem problema. Mas cuidado com os jacarés, hein? Jacarés? Onde vai? Acho que devemos levar isso, já que vamos pescar à noite. É, você tem razão, Popeye. Muito bem. Cuidado, peixinhos. Lá vamos nós. Nada como a vida no mar. Hoje nós vamos arrasar. Oi, Sheriff. Oi, Chip. Então, o que temos aqui? Uma mulher que estava passeando com seu cachorro encontrou este corpo. Não conheço ninguém que traz seu cachorro para passear em um lugar como este. As pessoas fazem todos os tipos de coisas pelos motivos mais loucos. Oi, Gary. Oi, Sheriff. O nome dele é Jason Ortiz, aluno do segundo ano. Estava desaparecido desde ontem. Precisamos avisar a faculdade e os pais dele. O que foi isso? É, o corpo está muito ferido. Não dá pra dizer se foi estrangulado ou não. Ele não foi estrangulado. Não tem muito sangue. Por que isso? Eu não sei. Não posso ter certeza até levarmos para a legística. Roy? Sim? Enquanto isso, vá até a universidade e descubra com quem ele andava. O que está? O que será? O que será? O que será? O que será? Bota, Camille. Breaker, Breaker, 19. Breaker, Breaker, 19. Aqui é a isca viva. Vamos, peixes. Saiam e deixem a gente pegar vocês. Vamos, peixinhos. Me faz um favor. Seja útil e desliga essa coisa. Ah, que ótimo, hein? Você afugentou todos os peixes até o outro município. Melhor a gente ir embora. Olha, eu não te pago uma grana pra não pescar nada e ainda te aguentar nervosinho, tá? Peraí, acho que eu peguei alguma coisa. É a sua linha ou a minha? Não é a minha. Eu senti um puxão. O que é isso? Dá uma lâmpada. Mas o que é isso? Este é o camarão marrom. Houve uma época em que não se podia pôr o pé no Golfo do México sem pisar num destes bichinhos. Mas agora temos que nos afastar 96 quilômetros da praia para encontrar algum. Por que? O que aconteceu com eles? Poluição, fertilizantes que escoam para o Mississipi, que depois são levados para o Golfo, criando uma zona hipóxica do tamanho de New Jersey. Dê uma olhada nisso. Desculpa, uma o quê? A zona hipóxica é uma zona morta. É quando os produtos químicos esgotam o oxigênio na água e impedem o crescimento da vida aquática. Muito bem, Eden. Zonas hipóxicas são consequências do maior e mais acelerado de todos os ataques do homem aos ambientes marinhos do mundo. Sem mencionar a pesca predatória, os pescadores profissionais... Com licença, professora. Só um instante, pessoal. Pois não, Tcherev. Aaron Edelman e Eden Barclay são seus alunos? Aaron, sim. São aqueles dois? Precisam me acompanhar. Por quê? Explicamos depois. O quê? O que mais aconteceu? Vamos. Quer tirar as mãos? Vamos, você. Para. Eu levanto sozinha, tá legal? Me larga. Qual é o problema? Um dos seus alunos, Jason Ortiz, foi assassinado. Por aqui. Como é que é? Estiveram com ele por último. O quê? Me batam. O que ele disse? Vou levá-los para o interrogatório. Muito bem, estão dispensados. Professora, eu não posso interrompê-los no meio de uma investigação. Eu não estou pedindo isso. Eu tenho paciência. Coisas como estas não acontecem, Messias, xerife. Olá. Olá, professora. Conhece o prefeito Pocca? A professora leciona na universidade. Eu posso falar um instante com o senhor, por favor? Eu não tenho liberdade para falar sobre investigação no momento. Olha, eu conheço estes garotos. Não podem ter nada a ver com a morte de Jason Ortiz. Eles eram amigos. Quando se trata de assassinato, o culpado é quem menos esperamos. E se estiver enganado? Prefeito, o senhor é quem vai chamar os alunos da Tate de assassinos. Professora Healdon, há evidências. Que evidências? Fale. Na noite de quarta-feira, dia 24, os acusados foram a um tipo de festa underground, na mesma propriedade onde a vítima foi encontrada. Eles não eram os únicos da festa? O que quer dizer com underground? Vamos para a minha sala. Entre. Sente-se. Com underground, quero dizer um bando de garotos envolvidos em atividades ilegais. Drogas, menores de idade, bebendo, violação. E tudo isso parece ter culminado no ritual do assassinato de Jason Ortiz. Ah, mas o que é isso? Professora, deixe ele terminar. Testemunhas viram a vítima chegar com os acusados. Mais tarde, naquela noite, a acusada telefonou para o dormitório e falou com a amiga. Carla! Por favor, Carla, atende. Atende, por favor. Eu estou com o Aaron. A gente está encrencado. Eu nem sei onde a gente está. Você precisa ajudar. Aconteceu alguma coisa com o Jason. Éber, cala a boca. Fica quieta. Olha, a gente tem que desligar, senão alguém vai encontrar a gente. Eu não entendo o que tem a ver. Os amigos finalmente os encontraram. Vagando, sem rumo, duas cidades daqui. Tá, mas o que isso prova? Também fizemos testes de DNA. Os dois garotos tinham o sangue da vítima nas suas roupas. E todos os três tinham traços de êxtase no organismo. Que bocos. Não, é um problema no campus. Essa droga pode fazer os jovens ficarem completamente psicóticos. Mas não os torna assassinos. Não, mas o fato de eles terem drenado até a última gota de sangue dos seus amigos torna assassinos. O que disse? Esse garoto, o Ortiz, tinha profundas lacerações no pescoço e no rosto. Tá, que tipo de lacerações? Ainda não temos certeza. Possivelmente marcas de mordidas e picadas. Eu quero examinar o corpo. Por favor. Olha, eu tenho PHD em biologia comportamental de animais. Se forem marcas de mordidas, posso identificar. E está bem. Eu nunca vi algo assim. E já vi muita coisa. Era um bom aluno. Me desculpe. É... Eu posso? Por favor. Bom, você tem razão. É um tipo de mordida. Mas não é humana. Não, elas teriam deixado marcas maiores de dentes. Posso usar uma de duo? Obrigada. O que acha dessas marcas maiores? Isso sugere um animal com presas, alguma coisa pequena. Mas essas marcas de ferimentos maiores estão me intrigando. O que acha que é? Eu não sei. Mas seja o que for, era mais de um. Essas marcas não são uniformes, são diferentes. Ih, ih, ih. Espere um pouco. O que quer dizer com não, tem certeza? Eu não sei que tipo de animal fez essas marcas. Mas pode ter certeza que aqueles garotos não fizeram isso. Posso falar com eles agora? Sim, sim, está bem. Fale com eles. Venha comigo. E então? Foi o ponche, professora. Colocar alguma coisa nele. Éxtase? É, nem fala esse nome que a gente nunca mais vai usar essa droga. Olha, o negócio é o seguinte. A polícia afirma que encontrou o sangue de Jason Ortiz nas roupas de vocês. O quê? Que isso? Isso não. Sangue? Os mosquitos. O que tem eles? Só pode ser os mosquitos. Eu bati nele e depois eu esfreguei a mão. É, é. Professora, a gente estava matando mosquitos e limpando a mão um no outro. Escuta, professora. Estávamos drogados, mas nunca faríamos mal a ele. Ele era nosso amigo. Por favor, precisa acreditar em nós. Mas eu acredito. Vamos tirar vocês daqui. Eu prometo. Vampiros entre nós. Nós ainda precisamos de um lugar para a sábado à noite. É, eu estou ligado, cara. Se a gente não começar a anunciar essa festa logo, não vai rolar nada, viu? Oh, poxa, nem me fala. Sabe quantas gatas? A gente ia conhecer se fizéssemos uma festa no campus. Ah, é. Sem falar na grana que a gente vai faturar. Amigos, achei um lugar. Eu estou falando, é uma beleza. Para quê? Para a festa. Para de olhar para mim. O que é? Para de ficar me olhando. Você está louco. Olha, veja se não tem ninguém. O que você está fazendo? Esse é o lugar que eu falei. Me ajuda aqui. Bom. Legal. Bom. É isso aí, gente. Vamos rápido. Venha atrás de mim, tá? Vai lá. Tá bom. Essa festa verde vai ser uma loucura. Tá, chega. Está mal quente aqui. É, isso aqui parece um túnel de vapor. Espere só até ver o local. Vou te falar. Tá bom. Estou esperando. Vamos lá, pessoal. Caramba. Esse lugar é fantástico. Que lugar é esse, afinal? Uma fábrica. Legal, hein? Cuidado aí. Sai da frente. Cuidado aí. O que vocês acham? Tem um cheiro meio desagradável. Ah, Wayne. A gente só tem que dar uma limpada nessa sujeira grudenta aqui do chão. Tá certo. Peraí, peraí, peraí. A acústica disso aqui é incrível. Eu acho que a gente só precisa de umas luzes ao longo dessa parede, não é? E também precisamos de alguns sofás ou algo do tipo. A gente põe o sofá lá, a cabine do DJ ali e pronto. Traz uns alto-falantes, tá? É pro caso do nosso Pifá. Pode deixar. É isso aí, meu irmão. Ah, isso vai ser uma loucura. Começa a divulgação agora. Colocaram o telhado, que progresso. Não, a cozinha e os tapetes seriam progresso. Está levando uma eternidade. Então, o que foi? Não posso ignorar o fato de que os garotos estão com problemas. É, mas sabe que a polícia pode cuidar disso. São meus alunos. Eu não sei, mas você não pode salvar todo mundo. Além disso, eles têm os pais. Eles têm pais, mas seus pais não estão aqui. Mas deveriam. Não esqueça que tem duas filhas que precisam de você. Ah, olha só, colocaram janelas. Isso quer dizer que vão começar a fazer o acabamento da parede e a pintura. Sabe, a parte de cima e depois... E não insinuem que eu não cuido das nossas filhas. Tá bom, porque nós mudamos toda a nossa vida pra que eu pudesse ficar com as meninas. Eu sei. Eu sei, querido. Olha, eu não quis dizer isso. É que depois de toda aquela história dos gafanhotos, eu pensei que tivéssemos acabado com aquelas situações. É, e acabamos... Sabe o que seria bom? O quê? Ficar aqui fora, sob as árvores... com uma taça de marguerita nas mãos. Sabe, pode não parecer, mas estamos na reta final agora, querida. O que é aquilo? O quê? Parece que o barco de alguém se desprendeu das amarras. Eu vou lá dar uma força, vou trazê-lo de volta. Ah, meu Deus, Dan! Foi. Traz pra cá. O que aconteceu? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu vou ligar pra emergência. Liga pro xerife. Tá. Rápido! Xerife, tem que soltá-los. Professora, esta é uma investigação em andamento. Os ferimentos são idênticos ao do garoto Jason Ortiz. Meus alunos não tiveram nada a ver com a morte dele. Vamos, eles estavam na sua cadeia quando isso aconteceu. Acho que a moça tem razão, xerife. Encontramos muitos animais mortos. Com os mesmos ferimentos. Aqui mesmo, no Rio. Guarda Schuster, departamento de peça e caça. Essa é a professora Reardon, da universidade. Prazer. É, mas o que é que está acontecendo por aqui? Eu não sei. Os corpos estavam sem sangue, como o do menino. Muito bem, vamos fazer a autópsia dos corpos. Autópsia? Xerife, então, deveria fazer também do veado que o guarda Schuster encontrou. Prefeito, o senhor deveria alertar as pessoas sobre o que está acontecendo aqui antes que alguém mais saia ferido. Acho uma boa ideia. Não. Não, 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 não. Eu não vou criar um pânico geral na população só por causa de alguns incidentes isolados aqui neste rio. Ora, vamos. Temos caça e pesca envolvidas. A polícia está trabalhando nisso em tempo integral. Para que esse estardalhaço? Por enquanto. Olha só, o que é isso na cabeça dele? Pode ser qualquer coisa, ficará um tempo lá. Parece esterco. É guano? Guano? Cocô de morcego. Obrigada. Querida, chegamos. Vamos lá. Tá, tá bom. Uau. Querido, cheguei. É, em casa. Minhas irmãs, tá prazer. Ai, Rebeca. Tá, tá legal, eu sei. Divirta-se, tá? Ela é toda sua. Obrigada, tchau. E aí, gente, obrigada. Esse foi um caso especial. Abra a porta. Obrigada. Ai, eu adoro vocês, maninhas, maninhas, maninhas. Pode ficar com isso. Uuuh. Ei, eu posso fazer isso. Gente, eu tô bem, eu tô legal. Eu tô bem, tudo bem. Pronto. Tão vendo? Olha só. Um, dois, viu? Ah, então tá. Maldia, eu tô bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu vou dormir. Caminha, caminha, caminha. Ah, eu vou dormir. Ah, eu vou dormir. Olá, Polka. Oi, Shelley. Oi. Como vai? É bom ver que tem tempo na sua agenda lotada para comprar estródeos e suco de ameixa enquanto tem um assassino à solta. Shelley, cheireta. Você sabe que não deve meter o nariz onde não é chamada. Alguém tem que te manter na linha. E, além disso, onde esteve durante os últimos 25 anos? E, a propósito, meu nome é Shelley Boudreau. Ah, Boudreau. Bom, excuse-moi, mademoiselle, você sabe. Sabe o que me intriga? Como o maior safado do colegial conseguiu ser prefeito? Como isso aconteceu? Shelley, com licença, preciso resolver umas coisas. Tá bom. Uma festa da faculdade num barco do rio. A gente só tem que mostrar a cara e depois sair de fininho pelos fogos. Oh, calma aí. Oi. Oi. Vai dar tudo certo, não é, filho? Minhas sandálias estão me matando. Ah, é muito bom termos aqui. Ah, professora. Ah, é, que há quanto tempo, não é? É, é bom nos encontrarmos em melhores ocasiões. Sim, sim, e isso será divertido. Oh, é sim. Todo mundo adora um tour de três horas. Leva numa boa, Mad. E depois disso, nós fomos para o Suriname, onde Michael Phillips, Dr. Phillips e eu estávamos trabalhando com o governo do Suriname num projeto fascinante. Estudando as relações entre específicas da coruja de floresta asiática na nossa região, sabia que as corujas sofreram um grave declínio da população? Ah, é, eu acho que li esse relatório. Ah, doutora Cason, o que sabe sobre ataques de morcegos aqui na Louisiana? Ataques de morcegos em Louisiana? Não, nunca ouvi falar. Só temos um minúsculo pipistrelo e alguns morcegos mexicanos de cauda livre. Mas eles não fariam mal a uma mosca. Bom, na verdade, não é nada disso. É isso que eles atacam. Eles comem insetos e então fariam mal a uma mosca. Eles comeriam as moscas. Ah, com licença, o trabalho de uma chefe de departamento nunca termina. Eu vou atender. Volta um minuto. Fique à vontade. Doutora Kay, estou falando? Sim. Como foi que ela conseguiu ser chefe de departamento? E os alunos dela ficam acordados. Querido, onde está seu telefone? Quero ligar para as meninas. Não, 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 ela vai ficar bem. Ela já deve ter colocado as crianças na cama. Olha, ela criou quatro filhos, não é? Tá, boa. Além disso, eu estou muito fascinado pelo... Como era? A coruja da floresta? A coruja da árvore de canela? É, isso mesmo? É uma historinha linda, é falsa. Eu estou falando, cara. É sério? Oi, Kay. Oi, Lizzie. Você veio? Como é que você está? Eu bem. Não, 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 não. Ela está comigo, cara. Ela está comigo. Vai lá. Vai ficar aí a noite toda? Não, não, já, já. Eu vou para lá, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Boa! Ai, caramba! Vamos lá, para o meu escritório. Tenha uma olhada. Não tem esse tipo de coisa em Kentucky. Não é? Tá legal? Agora a grana pra cá. É isso aí. Irritam-se, meus amigos. Poxa, eu tava te procurando. Oi, bebe. Eu falei que era melhor do que uma festa brega da fraternidade. Eu falei que era melhor do que uma festa brega da fraternidade. É o seguinte, agora eu vou pra lá. E aí? Você tá incrível! Legal. Depois você vai me ensinar a fazer isso. Eu te ensino a fazer isso. Que tal? Todos a bordo? É verdade. É verdade. Miquel? 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 Ele apagou. Vamos dançar. Miquel? Seu trabalho é realmente fascinante. Bom, é a minha vida. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu consigo. O que foi isso? Apenas a brisa só produz sua vida. Eu acho que foi outra coisa. Dan, segura-me. Claro. Por favor. Que estranho. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Henrique, ajude aqui, por favor. Tá legal, pessoal. Todo mundo pra baixo. Agora, vamos, todos, desçam. Não, não! Tô morcego! Espera! Espera! Vem cá! Por favor, vim embora! Por favor, por favor, por favor. Precisa se abrigar, vamos! Não tira, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira. Fiquem aí juntos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tira essas pessoas daqui. Eu vou procurar o Mickey. Venham! Mais rápido! Vamos lá. Venham! Não se esconde aí, entra! Todo mundo pra dentro. Não se esconde aí, entra! Não, assim, entra! Não se esconde aí! Não se esconde aí! Não, assim, entra! Não, não se esconde aí! Venha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olá, como é que vai? Pessoal, por favor, tenham calma, tenham calma, com licença, calma, calma, já falo com você, eu já falo com vocês. Pessoal, por favor, tenham calma, sim, por favor. Por favor. Prefeito, de onde vêm esses morcegos e por que estão atacando as pessoas? Bom, estamos tentando averiguar isso no momento e enquanto isso eu vou decretar toque de recolher obrigatório. Toque de recolher? Não pode fechar tudo. Calma, é só por um tempo. Olha, está tudo sob controle. Por favor, escutem, ninguém deve sair na rua do anoitecer até amanhecer. Isso é loucura, eu tenho um bar e eu não vou perder meu negócio, eu não posso... Por favor, um momento, eu sei que estão preocupados, mas eu quero assegurar que o Departamento de Pesca e Caça está cuidando do problema e traçando um plano para resolver essa situação o mais rápido possível. Estão vendo? Aí está. Por favor, por favor, por favor, se tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma pergunta e eu me importo com cada um de vocês, o Francis aqui vai anotar seus nomes e endereços e eu ligarei para vocês. Eu dou a minha palavra. Calma, pessoal, calma. Com licença, com licença. O que tem? E então, prefeito, qual o seu plano? Estamos trabalhando nisso. Vocês não têm um plano, não é? Pode ser que nem todos estejamos na academia, professora. Mas não significa que não temos o bom senso à moda antiga. Nós vamos envenená-los. E acha que isso vai matar todos eles? A menos que ameaçá-los funcione. Tem alguma ideia melhor? Pois é, a professora não é bióloga. Qual o seu plano? Eu não acredito que consigam matar todos. Há como conduzi-los de volta para o rio? Não há mais alimento para eles lá, é por isso que estão aqui. Ah, que ótimo, para se banquetearem com as pessoas. Não, nós vamos nos livrar deles. Tudo bem. Então vamos capturá-los, estudá-los, descobrir por que estão com esse tipo de comportamento. Tá, quantas pessoas mais vão morrer enquanto fazemos isso? O prefeito tem razão. Esses morcegos são agressivos demais para ficarem em áreas habitadas. Com certeza, e como pretende fazer isso? Bom, vou envenenar as asas deles. Os morcegos se limpam. Um lambe o outro para se limpar. Então, no decorrer de uma noite, um morcego pode ser lambido por 20 ou 25 morcegos. E os morcegos que lambem os outros que estão cobertos de veneno morrem? Exatamente. Temos que capturar alguns. Sim. Com o devido respeito, mesmo se o veneno funcionar, matando 25 ou até mesmo 2.500 desses bichos, isso não vai resolver o problema e potencial que temos. Esses morcegos são agressivos. E alguma coisa está provocando isso, acho que a resposta está no meio ambiente. Por exemplo? Gostaria de saber. Mas nós temos que descobrir a toca deles e não vai ser fácil. Olha, eu... Eu não quero mais problemas. O que quero, Schuster, é solução. Matthews e ponto final. Prefeito! Ai, meu Deus, morcegos. Ficou com medo? Com medo? Eu fiquei morrendo de medo. Se não fosse meu herói para me salvar. Tá, tá. Está correndo por lá como se estivesse pegando fogo. Não vem com essa. Tudo bem. Lizzie! Senta à direita. Até mais. Inocentes até provem contrário. Bem-vindos. Na verdade, eu queria conversar com todos vocês sobre o que está acontecendo, porque parece relacionado com o que estamos estudando. O fato de termos morcegos vampiros no campus? Bom, eles parecem morcegos vampiros, mas não agem como eles. Como assim? Para começar, o habitat natural deles... É na América do Sul até o México. Então, não apenas o lugar deles não é aqui, mas o comportamento deles é absolutamente estranho. Então, por que eles estão aqui em Murciê? Mudanças no ambiente, perda de habitat e outras coisas causadas pelo homem. Que tipo de coisas? Bom, na América do Sul, eles têm visto muito mais incidentes de morcegos indo para áreas habitadas devido a coisas como o desmatamento. Todos precisam de um lar, não é? Então, faz sentido que se a gente destrói o habitat natural dos animais, eles terão que se adaptar a outro. O que é anormal nesses morcegos é que as marcas de mordidas não são como as que conhecemos da espécie. Morcegos e morcegos vampiros ganharam uma má reputação com o passar dos anos. Eles não são assassinos. Eles são mais como parasitas. Eles podem se alimentar do sangue de gado, mas geralmente não matam. Então, por que estão matando pessoas? É isso que precisamos descobrir. Abram o livro de vocês na página 115. Hoje vamos começar a discutir o ecossistema de rios de água doce, incluindo forças físicas que afetam o fluxo d'água, a formação de sedimentos, incluindo a estrutura de ecossistema e ambiente. E também vamos decompor esse assunto em três tópicos. Eu gostaria que vocês anotassem o primeiro. Volta. Rebecca. Espera aí. Liguem para a emergência agora. Rápido. Oi, Shell. Oi, menina. Vocês querem pedir agora? Sim, vamos pedir agora. Vamos ver. Estou em dúvida entre esse peixe e o outro bravo. Olha, eu quero um hambúrguer e um chá gelado. Tá, então eu vou pedir o especial de massa, um copo grande e de achocolatado. Deus goste de você, Doris. Tá certo. Eu vou te contar sobre o caso, é maravilhoso. Eu acho que o júri realmente ouviu a testemunha e entendeu a situação. Eles viram todas as provas apresentadas. Nós trabalhamos muito. Os argumentos finais foram apresentados ontem à noite. Demorou muito, mas eu vou te contar. Eu acho que o júri estava muito interessado. Eu acho que vamos ganhar milhões nesse caso. Com licença. Obrigado. E o achocolatado. Olha, eu já volto. Continuamos daqui a pouco. Ele é novo? Ah, são novos apenas um minuto. Escute, quem é aquele cara que está com o pôquer? O que você estava sentado com ele no bar? Ele é Brian Rubin e trabalha nesta empresa de descarte de lixo industrial. Tem esse cartão desde 87. É bom. Que estranho. Ele não trabalha nem quando é assunto local. O que ele está aprontando? Ataques de morcegos a humanos são muito anormais e ataques mortais são absolutamente sem precedentes. Até agora. É, até agora. Algo deve ter causado isso. Alguma coisa os mudou. Sabemos que eles têm diferentes marcas de mordida, mas até capturarmos um, será difícil saber mais alguma coisa. E onde podemos encontrá-los? Bom, são animais noturnos. Durante o dia, eles gostam de ficar em lugares escuros, normalmente em cavernas. É, mas nós nem temos cavernas por aqui. Imagino que já que foram expulsos do seu habitat natural, eles se adaptaram a um novo, como aquela fábrica abandonada. Então, vamos voltar para aquela fábrica abandonada. Não. Foi bem fechada com tábuas. Eles não estão mais lá. Eles devem estar em algum lugar. Se tiramos um animal do seu habitat natural, eles se adaptam a um novo. É isso mesmo, Eden. Tá, tudo bem. Vamos parar por hoje. Obrigada por tudo. Vamos pegar alguns. Sim, esse é o plano. Nós vamos com você. Não, não vão. Vamos sim, professora. Como é que vamos aprender alguma coisa se não temos nenhuma experiência prática? Vocês sabiam que uma aluna daqui pegou raiva por causa da mordida de um morcego? Vocês não vão. Caramba, raiva? Sei lá, hein? Tchau, galera. Acho que eu vou pular fora. Vamos aí, gata. Vamos. Todos para fora, por favor. Vamos, pessoal. Não. E aí, o que vocês acham? Eu acho que sim. A gente quer ir. Escutem, mil vezes não. Não apenas tem toque de recolher na universidade. Mas eu garanto que nenhum de vocês tomou vacina contra a raiva. Então esqueçam, isso não vai acontecer. Tranquem a porta quando saírem. E aí, galera. Tive uma ideia. Vem cá, Xené-Né. Esse é o seu grande dia. Vamos. Isso. Ah, não, 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 não. O que foi que eu disse? Podem voltar agora mesmo para os seus dormitórios. Olha, professora, nós somos adultos capazes de tomar nossas próprias decisões. É uma péssima decisão. Ah, qual é? Se pessoas da nossa idade podem ir para a guerra, então nós podemos te ajudar a capturar alguns morcegos. É, bem, soldados tomam vacina contra a raiva. Ah, é? Nós também. Hoje, depois da aula, todos nós fomos para o centro de saúde. Me dá isso aqui. Eu já disse quanto odeio vocês. Muito bem, façam alguma coisa útil. Aaron, Kate, naquele saco tem uma rede. Peguem a rede e amarrem naquelas duas árvores lá. Mas não deixem muito esticada. Lizzie e Eden têm uma tarefa especial para vocês. Levem a Xené-Né para as árvores. Lizzie, dá um empurrãozinho. Ela está relutante. Vamos. Divirtam-se. Pode deixar. Anda. Vamos, vamos. Professora, nós não vamos machucar a cabra, não é? Miles, existe um garoto sensível da nova era por baixo dessa capa de durão? Não se preocupe, não vamos machucar a cabra. É apenas uma isca. Vai. Ótimo. Será que isso vai dar certo, gente? Não sei. Então, por que nós estamos aqui? Por que somos cientistas? Então, por que estou me sentindo um idiota? Você não quer que a gente responda, quer? Escutem. Nós temos um problema para resolver. A Eden propôs uma teoria. Nós dissemos que parecia plausível, então estamos fazendo experimentos. É assim que a ciência funciona. Não desanimem. O que foi? O que foi, Lizzy? Ouvi um barulho esquisito. Deve ser o vento passando pela sua cabeça. Ouviram? Ouviram isso? De novo. Fiquem calmos e vamos devagar para o carro. Mas e a cabra? Não se preocupe com a cabra. Protejam-se. Vamos, rápido. Vai, depressa. Vem, por que? Vai. Segura, fecha a janela. Segura, fecha a janela. Professora, por que tem uma vassoura no seu carro? Uma boa cientista está sempre preparada para o pior. Vejam só. Esta é uma cabra de sorte. É mesmo. Maya, segura aí, por favor. Olhem isto. O que é? Parece que estes morcegos têm um conjunto de caninos a mais. E o que significa? Significa, colegas cientistas, que fizemos uma descoberta e tampa aqui. Morcego vampiro com raiva infecta a luna do campo. Então, pois, em risco o bem-estar dos seus alunos. Você os fez violar o toque de recolher só para capturar estes morcegos? Escuta aqui, a decisão de violar este estúpido toque de recolher foi nossa. A professora nem queria que a gente fosse. Tudo bem, Eden. Escutem, analisando agora, eu não poderia ter feito sem eles. Foi arriscado. Bom, onde estão os morcegos que você capturou com o seu bom senso? Tá, o que sabemos sobre os morcegos nesta altura é que eles podem ser da espécie desmundos rotundas. Morcegos vampiros. Mas olhando bem, observamos diferenças bem significativas. O quê? Descobriu uma nova espécie? Não, acho que não. Acho que é uma mutação numa espécie existente. Normalmente, os morcegos vampiros têm quatro caninos, dois em cima e dois embaixo, mas estes morcegos têm oito, o que aparentemente possibilita que eles rasguem a pele e suguem muito mais sangue. Parece também que se alimentam com mais frequência. É, e eles são mortais. E por isso precisamos acabar com eles. Claro. Vamos experimentar este veneno. Na minha opinião, desaconselho essa forma de ataque. Deve haver alguma outra forma. Nós vamos confiscar estes morcegos. Mas preciso deles para minha pesquisa. Tecnicamente são provas. Foram capturados ilegalmente. Xerife, estes morcegos são uma ameaça para a população em geral e eu tenho alguns amigos em Washington que dariam muito valor se eu ficasse com os meus morcegos. Para minha pesquisa. Claro, se não se importar. Claro. Só vamos levar metade dos morcegos. Vamos colocar isto neles. Dispositivos de rastreamento. E vamos acompanhá-los até a sua toca. Exato. Assim podemos encontrá-los e destruí-los. Isso se eles tiverem uma única toca. Normalmente eles ficam juntos. É melhor esperar que sim. Porque estes morcegos não são nada normais. É melhor esperar que sim. E aí E aí Obrigada por vir tão rapidamente. O que está acontecendo? Meu irmão tem uma fazenda e ele tem encontrado... veados desse jeito em toda sua propriedade. Claro que foram atacados por morcegos vampiros. Comecei a pensar no que disse e fiz testes de laboratório nos veados. Eles não iam durar muito tempo, mesmo que não tivessem sido atacados. Como assim? Tinham raiva. Mas há outras anormalidades que me fizeram parar para pensar. Para começar, todos os seus órgãos internos estavam aumentados. O que em si só é anormal. Mas o mais importante é que eles tinham muito hexaclorobenzeno nos seus organismos. Hexaclorobenzeno? E de onde vem isso? Esse produto químico é liberado durante combates a incêndios, exercícios militares... qualquer coisa com combustão de calor. E como teriam contato com isso na floresta? Ou em qualquer outro lugar. Porque o descarte de derivados de produtos combustíveis segue em leis rigorosas. Combustão? E que tal incineração de lixo industrial? Tem uma empresa de lixo nos subúrbios da cidade. É. E não fica longe do rio. Não ultrapasse. É aqui. Vamos lá, pessoal. Que legal. Então vamos violar o toque de recolher e a lei. Tudo em nome da ciência, Miles. Propriedade Particular, afaste-se. Muito engraçado. Vamos, pessoal. Vamos. Alguém pode me dizer de novo por que estamos aqui? Estamos procurando algo fora do normal. Talvez não haja nada. Só estamos tentando coletar alguns dados. Ouviram isso? Não, eu acho que não foi nada. Deve ter sido só um viadinho. Viado? Pare de andar um instante. Mas o que foi isso? O quê? Não sei, mas está perto. Espalhem-se. Dan está cheio de pegadas de viados por aqui. Eles devem estar bebendo a água. E morcegos se alimentam de viados. Então tem alguma coisa nessa água. Isso faz sentido. Pessoal, eu encontrei alguma coisa aqui. Medalha de ouro para você, Aaron. Credo. Caramba, galera, que cheiro de podre. Ai, meu nariz, que horror. Vamos lá, me dá um frasco, rápido. Podre. Só um. Um. Ai, que nojo. Parem o que estão fazendo. Vamos sair daqui. Estão invadindo uma propriedade de barro. Vamos lá. Vamos. Se abaixem e desliguem as lanternas. Então, vamos? Ah, espera um pouco. Esqueci uma coisa. Ah, sua fiel vassoura. Confio um pouco mais na vassoura do que confio nessa coisa. Não vou dividir com você. Como quiser. É. Com certeza, só mais um pouquinho. Parece uma toca perfeita. Espero muito que você esteja certo, Houston. Ah, eu estou. Você vai ver. Ah, que cheiro desagradável. Olha só. Que isso seja uma lição para os descrentes. Como sabe que esta é a única toca? A tecnologia não mente. Afastada a crise de morcegos vampiros. Bem-vindo, Rebeca. Beleza, pessoal. Vamos alimentar os morceguinhos. Cuidado. Dá para imaginar ficar animado com sangue de porco para o jantar? Eles são nojentos. Eu não acho eles tão nojentos. Acho até que são meio engraçadinhos. Tipo, do jeito de morcego deles. Espera aí. Quanto acabou de dar para eles? 40 cc's. Esses morcegos são loucos. Não, o que é louco é que são 9 horas da noite ainda e estamos aqui. Viram no que a gente está se transformando? Eu vou te dizer no que a gente está se transformando. Em workaholics, droga, incansáveis e dedicados, super empreendedores, comprometidos com uma causa, somos invencíveis. Nem sabe o que significa isso. Ô, Golias, mesmo antes de subir na mesa, você tinha uns 3 metros e meio de altura. Então pode descer daí. Eu não vou descer dessa mesa. Quer saber? Eu acho que merecemos um intervalinho de todo esse trabalho chato de morcegos vampiros. Vamos ouvir uma musiquinha. Legal. Tá bom? Eu vou ligar isso aqui e colocar uma música. Ai, eu adoro essa música. Estão brincando, né? Vai, desliga isso. Isso é desumano. Desliga. Vai, gente, para com isso. Eu estou falando sério. Por mais legal que seja tudo isso, desliga essa coisa. Nossa. Que microfonia. Ai, meu Deus. Tenho certeza que tudo bem, a gente fica aqui? Ah, tudo bem. Esta é a casa do meu professor de economia. No ano passado. E ele está de licença. O que significa que estamos completamente sozinhos. O que poderia ser melhor numa noite de verão assim? Vou acender as luzes. Tá bom. Ai, meu Deus. Você me assustou. Você é tão malvado. Precisa sentar e relaxar. Dão, 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 dão. Vem me pegar. Pedro, a água está ótima. Você ouviu isso? Não ouviu o quê? Não, eu acho... Tem alguém aqui? Ah, não, não. Só um passarinho, tá? Vem. Espera. Você pode apagar as luzes. O quê? Sabe como eu detesto com as luzes acesas. Tá, tá bom. Beleza. Obrigada. Donnie, vai rápido. Donnie, não tem graça. Não, não tem graça. Não, não tem graça. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Nós recebemos o resultado da análise feita na água que coletamos naquela noite. É, tá cheia de hexa-clorobenzeno. Meus alunos e eu fizemos exames nos morcegos que ainda temos em cativeiro. O organismo deles estava cheio disto. Tem razão. Então, nossa teoria é que o veado bebe a água contaminada, os morcegos se alimentam do veado e isso está causando uma mutação nos morcegos. E parece que agora estamos lidando com as consequências. E acha que hexaclorobenzeno poderia fazer isso? É uma substância altamente tóxica. Ela desenvolve o tecido adiposo dos corpos dos animais expostos a ela. É apenas uma intuição, mas achamos que faz sentido. Você sabe que aquela água é testada conforme as leis de proteção ambiental. A menos que alguém na Carbide esteja encobrindo isso. Desculpe, eu ouvi alguém dizendo alguma coisa sobre a Carbide. Sim, por quê? Bom, eu estava almoçando e vi o Pôquer. O prefeito Pôquer estava almoçando com uma pessoa da Carbide e eles falavam em segredinho. Com licença. Deixa eu dar uma olhada. Alô? Sim, é ela. Jenny, me conta isso de novo. Como foi? Oi, xerife. Aham. Tá, obrigada. Obrigada por ligar. Era o xerife. Ele disse que encontraram o corpo de outros dos meus alunos. Aquela não era a única toca. O que estão fazendo aqui no corredor? Olha só isso. O que? Como eles saíram? Nós deixamos. O que? Fizemos uma descoberta ontem. Que tipo de descoberta? Que os morcegos têm um gosto horrível para a música. Como assim? Olha só. Primeiro eu ligo o alto-falante 1. E agora o alto-falante 2. Os morcegos seguiam por sonar, não é? Aham. Foram atraídos por um som que criamos. Por engano. A maior parte da ciência é assim, Lizzie. São erros convenientes. É genial. Olha, eu não quero ser estraga-prazeres, mas como é que vamos fazer para que voltem para a gaiola? Veja isso. É só ajustar o alto-falante na gaiola. Bem legal, né? Vocês fizeram isso? Sozinhos? É melhor a gente pensar que sim. Então é isso. Os morcegos são atraídos pela música. E se amplificarmos o som... Concluímos que todos os morcegos seriam atraídos para ela também. É genial. Agora precisamos pensar num jeito de acabar com eles antes que matem mais alguém. Cuidem-se. Tá bom. Está toda suja. Vem cá. Deixe-me ver. Vamos tirar isso tudo do rosto. Ah, que mocinho. Vem, querida. Vem. O quê? Shelley. Então está arranjando um tempinho para envenenar a água daqui para fazer um coquetel. Do que é que está falando? Sabe do que estou falando. É possível tirar o garoto da instituição correcional, mas não se pode tirar a instituição do garoto, não é mesmo? Shelley Dry. Eu tenho aguentado você a vida toda. É, Boudreau. Estou realmente cansado de você falar sobre coisas das quais nada sabe. Eu sei das coisas. Entre no meu carro. Não tem cadeirinha para criança. Então, dirija. Vamos. Vamos. Você dirija. Vamos, eu te ajudo. Vamos, eu te ajudo. Vamos, eu te ajudo. Surgiram incendiarmos tudo lá. Não podemos. Por que não? Bom, para começar, aquela igreja é um ponto de referência num bairro residencial. Além disso, pode não ser a única toca. Mesmo que pudéssemos atear fogo, alguns morcegos fugiriam. Bom, o que fazemos? Bom, é... Na verdade, meus alunos descobriram um sinal que os atrai. Então, se pudéssemos usar isso para atraí-los até um local controlado... Que tal os túneis de vapor? Seria quente o suficiente? Estava bem quente quando eu estive lá. É, não parece tão mal para alguém que esteve lá. Além do fato de ser ilegal estar lá embaixo, você poderia ter morrido. Se a casa de força da universidade liberasse qualquer pressão, você estaria cozido. O que está dizendo? Os sistemas da universidade liberam excesso de pressão dentro daqueles túneis de vapor. Então, você acha que seria possível gerar uma grande quantidade? Com esse calor e a casa de força operando a toda capacidade... Se liberássemos uma enorme quantidade de vapor de uma vez, a temperatura mataria qualquer coisa lá embaixo. É, eu acho que poderia funcionar. Acho que devemos fazer esta noite. A lua nova está escura, os morcegos adoram. É, sem falar que é final de semana e as pessoas vão estar na rua com esse calor... Com ou sem toque de recolher. Vamos logo, antes que mais alguém morra. Muito bem. Xerife, vamos fazer o seguinte. De acordo com as coordenadas, eu tive a seguinte ideia. Se nós formos por aqui... Chegamos! Rami, Violet, Shell. Sabe onde elas podem estar? Ah, eu vou ligar. Ela deixou o telefone. Não sou eu, não. Alô? É o Carl, Shell. Carl, eu sou a cunhada da Shell, a Maddy. Quem é o Carl? Eu não sei, mas ele parece conhecer sua irmã. A sua voz é igual à da Shell. É, sempre dizem isso. Olha, não... Sabemos onde está a Shell. Nós também estamos procurando por ela. Quando foi que falou com ela? Esta manhã, ela disse que ia levar as crianças para almoçar e depois levá-las para casa antes do nosso encontro. Eles iam se encontrar, mas... Ela não apareceu. Assim que vocês estiverem no túnel, a gente tem eles nas mãos. E aí, tudo certo? Tudo certo, Aline. Você entendeu o que disse? Quando isso acontecer, a sua gente lhe deu o som e beleza. Simples assim. Ela veio aqui para almoçar com as crianças. Elas comeram, fizeram uma grande bagunça e... Depois entraram no carro e foram embora com o prefeito, por quê? O prefeito. Qual o problema? Nada. Obrigado, você ajudou muito. É, parece que a minha irmã se meteu onde não era chamada de novo. Ele levou nossas filhas. Oi, tudo bem? Dá licença. Maddie! Papai! O que está acontecendo? É assim que cuida das nossas filhas. Bom, o Paul que disse... Espera aí, espera aí, espera aí. Antes de começarem com isso, eu vou levar as crianças e a gente se encontra no carro, tá bom? Vem, Dria. Por favor, professora Reardon, venha, sente-se aqui. Tá, olha, o Paul, quer dizer o Hank... Acabou de me contar tudo sobre a Carbide. Muito bem, vou te contar. A pessoa com quem a Sherry me viu no restaurante outro dia... É um executivo da Carbide que tem consciência. Ele veio aqui para delatar. Ele sabia. Continua. Ele me informou que... Alguns dos executivos da Carbide não estão interessados... Em seguir as leis de proteção ambiental. Olha, isso tem que ficar aqui... Entre nós. E então comecei uma investigação que tive de interromper devido a esse problema com morcegos. Parece que a Carbide está... Subornando algumas autoridades locais para que o gude em um problema até que o corrijam. Que autoridades locais? Quanto tempo temos? Não, mãe, é melhor nos apressar. Sua. Obrigada, Miles. Vocês conseguem cuidar das coisas por aqui? Com certeza. Eu vou para a casa de força agora, tá? Tudo bem, querido. Quase terminando, pronto. Tome cuidado, vocês... Você também. Obrigado. E aí, como estão as coisas? Tudo pronto, vai ser bem alto. Trouxe protetores de ouvido? Sim, estão aqui. Muito bem. E vocês? Menina, se for alto, vamos trazer todos os morcegos de todas as outras... Onde está o Schuster? Ele ainda está lá embaixo, no túnel. O quê? Precisamos tirá-lo de lá? Schuster, responda. Está me ouvindo? Schuster, responda. Bom, vou tirá-lo de lá. Vai rápido. Temos pouco tempo até o pôr do sol. Cuidado, hein? Você me conhece. Muito bem, Kate. Os alto-falantes estão posicionados. Preparados? Tudo certo. Fique de prontidão. Prepare-se para o sinal. Está certo, professora. Vamos, Schuster. Vamos embora. Você me assustou. Eu sou uma garota que assusta. Vamos, está escurecendo. Temos que sair daqui e entrar no caminhão. Só mais um segundo, chefe. Eu vou terminar esses fios aqui. Depois subimos e aniquilamos esses malditos. Que os anjos digam amém. Pois é, como você disse, não é? É apenas uma questão de tempo até o aquecimento global nos afetar. Sabe, a cada dia uma área do tamanho de um campo de futebol está desaparecendo do nosso planeta azul. Está certo. De qualquer forma, não se trata de aquecimento global. Ah, é mesmo, é? Não. Isso é resultado de descarte ilegal de elementos tóxicos na água. É isso que você acha? Eu sei. Você me faz rir, professora. Por que? Acho engraçado? Não, o que eu acho engraçado é que você pensa que uma insignificante quantidade de hexaclorobenzeno pode alterar toda uma espécie. Eu vou esperar no caminhão. Tudo bem? Comece! Já chega. Chega. Voltem para os carros. Todos, estou mandando. Vamos, meninas. Vamos, rápido. Schuster. Mads, está me ouvindo? Mads, Mads, está me ouvindo? Aqui é o Schuster. Estamos prontos. Ótimo. Miles, Kit, liguem o sinal da igreja. Quanto custa uma consciência em Schuster? Consciência? Eu acho que formação em aquecimento global está fora da minha jurisdição. As autoridades pensaram diferente quando souberem dos fatos. Que fatos? Eu não soube de fato nenhum. Dan, está na hora. Estão prontos? Estamos. Mads, você está aí? Sim. Ela está comigo. Estamos voltando para o caminhão. Podem prosseguir. Acionem os alto-falantes do cemitério. Liguem os alto-falantes do túnel de vapor. Deixa comigo. Prossiga, libera o vapor. Tudo bem. Vamos lá. Vai ser divertido. Schuster, não faça isso. Schuster, não faça isso. Me solta. Mads, não funciona. Está dando certo, pessoal. Schuster, levanta. Levanta. Vamos lá. Ainda tem alguém lá embaixo. Vete. Ajuda, ajuda aqui. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vem. Você está bem? O Dan. Chama o Dan. Põe o Dan no telefone. Rápido. Isso. Toma. 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 O Juster, ele está lá embaixo. Não, Miles. Espera. Não. Maddie. Meu amor. Tudo bem? Sim. Você está ferida? Não. Aí. Nós conseguimos. É isso aí. Conseguimos. Conseguimos mesmo. Acabou, querida. Acabou. Três meses depois. Muito bem, amor. Toma. Olha o papai. Obrigada, papai. É, o papai. E com vocês dois aí, tudo bem? Sim, sim. Sim, sim. Não, não, não. Isso faz cócegas. As coisas estão com medo. Quase. Pronto. Acertei. Isso aí. Muito bom. Gosta disso? Gosta disso? Gosta disso? Gosta disso? Violet! 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 Opa! Uh! E aí O que é isso? O que é isso?